então gente vou testar esse ventilador da eletrolux beleza vamos aqui eu testei lá tinha energia dentro da geladeira mas não virou ventilador mas vou testar na bancada beleza testar na bancada aqui para confirmar que realmente ele está com defeito não funciona certo até mesmo para mostrar para o cliente né beleza então aqui nós estamos com 000 aqui eu coloquei a energia direto no ventilador vamos aqui testar a entrada para ver se está chegando energia aqui na entrada e como vocês podem notar aí 1 e 22 está chegando energia e o ventilador não roda não está travado certo gente ó não está travado senão ele não girava não travou nada não é bucha não é nada aquele que queimou mesmo beleza isso provando que ele está queimado muito simples muito fácil certo vamos desligar aqui para evitar curto vamos desligar aqui beleza agora sim podemos tirar com tranquilidade uma žebra uma queimada e depois de tirar uma tomada esse aqui é o cara e esse é o carro aqui tá queimado ó ó ó ó ó ó tá me poder mostrar para o cliente que estava queimado testei lá dentro não tocou tem eletricidade e testei aqui na bancada não tocou então o que acontece já comprei já mandei já mandei vir um pelo Mercado Livre certo aqui é simplesmente não tem dor de cabeça para tirar é só você tirar aqui três parafusos que é bem ferrujado bem ferrujadão beleza vamos tirar os três e é só chegando o outro lado paguei cento e cento e vinte reais considerando assim né cento e vinte reais para chegar amanhã e cento e trinta e cinco cento e quarenta reais para chegar na segunda-feira como a pessoa vai ter pressa na segunda-feira já vai vir buscar geladeira então eu preferi pagar um pouquinho mais caro tá paguei cento e trinta e cinco para chegar amanhã tá para chegar segunda-feira cento e dezessete e invertir aí o polaridade para chegar amanhã que é mais rápido né hoje é hoje é quarta-feira né então vai chegar quinta-feira cento e trinta e cinco para chegar na segunda-feira cento e dezessete cento e vinte então é 15 reais a mais eu preferi que chegue logo para me abrir e já deixar funcionando aí certo tá vendo ele torrou lá dentro tá vamos abrir ele só para dar uma olhadinha vamos abrir vamos abrir ele aqui para dar uma olhadinha aqui vamos tirar esse parafuso aqui e arregaçar ele aqui ó e aqui tem um destaque aqui e ele tem uma presilha né quando está emperrado gente que ele tá assim eu sei porra ele e aí ele para sozinho que tem emperrado a bucha e aí você aí você pode desmontar ele aqui ó e lixar a buchinha lixar a buchinha certo isso aqui é para mostrar para o cliente certo gente olá torrado tá vendo preto torrado esse já é mostrando que não tem jeito mesmo a torrada eu não tenho outro igual né nem usado então não posso tá substituindo pelo usado já comprei um novo tá vendo isso aí ó queimadão então já era certo quando no caso tiver emperrado aqui a hélice aí vocês e esse aqui esse aqui é totalmente compacto não dá para desmontar não tem como desmontar ele ó ele é descartável ou não chave aqui vou tirar ela esse aqui tirar esse aqui para ver se ele se ele dá para fazer um reparo aqui mas aí você tira aqui você tira a hélice desmonta ele ó aí você vem aqui tira esses dois parafusos aqui ó esse e quando tá emperrado certo gente quando ele ele faz um barulhinho parte mas fica fazendo um barulhinho de emperrado ou então quando ele está fraco que se ele tiver meio sujo e emperrado a buchinha ele funciona mas funciona lentamente então ele não tem força para mandar o vento para baixo então não manda a refrigeração para baixo gela pouco a parte de baixo do ventilador certo vocês vão fazer o que vocês vão tirar aqui ó ó vou tirar que vocês podem ver que tá livre totalmente livre tá vamos pegar uma lixa d'água não essa grossa aqui não tá é muito grossa pegar uma lixa bem água que o funilheiro usa para a base de água né que funilheiro usa para lixar carro que é trabalho com água aí vocês vão deixar o eixinho beleza fazer um fazer um o canudinho né pega a lixa assim ó faz um canudinho faz um canudinho com a lixa de água tá gente isso aqui é de ferro tá calor eu tomei gelado né ó vou até tomando aqui ó bebendo uma fanta fanta laranja fanta ó aí você faz um tufinho coloca dentro da buchinha aqui ó e dá uma girada assim ó para poder limpar a sujeira lá dentro aí depois você usa um óleo de máquina um óleo de motor lubrifica monta no lugar monta tudo no lugar e ele vai voltar a funcionar normal ficar livre isso aí acontece muito nos ventiladores em geral tá bom gente então aqui está torrado conforme vocês podem ver ó ó esse não tem jeito entrou 220 torrou ele ó tá torrou mesmo queimou todo a proteção o verniz ó ele derreteu e ele entrou em curto um fio com o outro e queimou beleza vamos abrir aqui para vocês verem e aí e quando tá emperrado tem jeito tá gente agora 220 entrou com tudo aqui né tá entrou com tudo então ele ele não 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 protegeu e nadinha e não protegeu nadinha ele entrou com tudo e queimou mesmo ó ó ó e isso aqui é um fusível tá vendo ó ó ó tem um fusível aqui ó aqui ó aqui ó em pé ó ó ó ó ó ó em pé ó ó ó ó ó ó ó ó se Aqui é a emenda Isso aqui é um capacitor de marcha Certo? Capacitorzinho de marcha Então é isso aí, gente É, me parece que é um capacitorzinho isso aqui, tá bom, gente? É um capacitor de marcha Ó Como eu não Não conserto isso aqui, né? Era bom ter o fusível, né? Mas isso aqui me parece que não é o fusível, não Isso aqui me parece que é o capacitor de marcha Tá? Eu não estou vendo o fuzil aqui Que tá ligado direto Que é descartável, né? Tá bom? O modelinho dele é esse aqui, ó Deixa eu ver se eu mostro pra vocês Ó Tá bom? Tem que ser original pra colocar aqui, tá, gente? Por quê? Pelos encaixes, né? Pra poder encaixar direitinho aqui nas peças Tem que ser original Senão não encaixa Tá certo? Beleza? Então fiquem com Deus Meu muito obrigado Um bom feriadão pra vocês, né? Quinze de novembro Beleza? Feriadão Fiquem com Deus E meu muito obrigado E até a próxima Até amanhã Valeu? Obrigado Obrigado ao senhor Obrigado à senhora Obrigado ao rapaz Obrigado às moças Obrigado às meninas Obrigado às meninas Obrigado aos idosos Obrigado às mulheres Obrigado às senhoritas Obrigado a todos Valeu! Um bom feriado Valeu, obrigado Amanhã tamo junto Um bom feriado